Olá meus amores, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Jennifer Andreu aqui do canal, consultor de beleza Avon, Natura, Eudora e Boticário. Faço resenha, vídeo curto, então se inscreve aí e não deixe seu like aí, vai me ajudar bastante. Hoje, como está o título, eu vim trazer a resenha para vocês dessa máscara de óleo de argã da Scala. Para quem não sabe, tem até uma playlist que eu vou deixar na descrição do projeto Rapunzel que eu estou fazendo, para poder sair da transição do Enem e deixar o cabelo compridão, saudável e bonito, tá certo? Depois você dá uma olhadinha aí na playlist e você vai acompanhar tudo mais de pertinho com o projeto Rapunzel, eu estou usando tudo, mas bora falar nessa máscara aqui. Essa aqui é a Scala Esperte óleo de argã, nutre e revitaliza, da etapa de nutrição, para cabelos secos e opacos, ação 3 minutos liberado. Liberado quer dizer o que? Você pode usar um pré-pull, pré-xampull, antes para você proteger o cabelinho, na hora de lavar, o xampull não agrede muito, tá certo? 100% vegano, não tem origem animal, é um porte de 1kg, 1000g, né? 1kg. Vou ler aqui atrás para vocês. Scala 100% vegana, creme de tratamento condicionador óleo de argã, sem sulfato, sem parabeno, sem petrolato, sem silicone, sem óleo liberal, liberado para coaxe, para cabelos secos e opacos. A linha Scala Esperte óleo de argã, ajuda a promover a nutrição profunda, revitaliza a fibra capilar, dando um brilho incrível, natural aos fios secos e opacos. O resultado é surpreendente, cabelo te dá inveja, recomendamos e usa a buze da linha. Etapa de cronograma capilar e nutrição. Então, aqui na embalagem já fala que é para nutrição, na hora que eu vi, já fui e peguei para a minha etapa de nutrição. Mas vamos lá para a minha resenha, o que eu acho. Para quem sabe, já deve ter mais ou menos uns dois meses que eu estou usando na minha etapa do cronograma capilar. Não comentei nos outros vídeos, mas eu vou comentar agora. Gente, é a melhor máscara, tá? As três eu peguei. A de vinagre de maçã, da de banana com bacuri. E essa aqui, essa de óleo de argã é a mais maravilhosa. Eu sempre gostei mais da etapa de nutrição, meu cabelo sempre fica mais revigorado nessa etapa. Mas o que eu tenho para falar, no meu cabelo, meu cabelo absorve totalmente, ele fica muito mais bonito, depois eu uso. Gente, ele está bem, eu usei ele ontem. Ele está bem molinho, bem soltinho. Eu estou preso porque cabelo com cronograma, você já sabe, né? Vai crescendo aqui em cima, vai ficando aquela coisa horrorosa, onde tem aqui fica mais baixinho. Mas tipo assim, ele fica super nutrido, super macio, meu cabelo absorve muito bem. Ou seja, a etapa de nutrição com ele está maravilhoso. E dos cremes todos, o cheirinho é maravilhoso, meu cheirinho de óleo de argã, que a gente já sabe. Ele é o mais consistente, ó. O de banana, ele é mais líquido, ó. Tá vendo? Eu estou balançando, não sei se vocês estão vendo. É o mais consistente. O de banana é mais líquido. O de pinal de maçã é bom, eu gostei também bastante. Mas olha lá, a consistência. A demora, ó, para cair. Vocês viram? Ele é bem mais consistente, parece que é o que mais está rendendo também. Que eu uso menos no cabelo, o cabelo absorve mais. Você não precisa lambrecar o cabelo, usar ele tanto de creme. E, para quem não sabe, ele é em torno de... Eu paguei R$7,99. Mas ele é nessa faixa, de R$8 a R$10, dependendo da localidade que você mora. Na loja, na internet você sempre acha mais barato no valor de R$8,00, de R$7,00. Então, resumidamente, está super aprovado. Gostei do efeito. Meu cabelo ficou super bonito. Na etapa de nutrição é uma parte essencial, que faz parte, tipo assim, atende os requisitos da etapa de nutrição. E a escala, né? E eu falo assim, eu canso de falar para meus seguidores, pessoas que me conhecem, vão falar assim, ah, mas escala é barata, é ruim, gente. É barato. Não tem que negar. Mas, com uma marca barata, é uma marca que dá muito retorno. E, tipo assim, você não pode julgar uma marca com base em um produto que você usou. É que, como eu falei, eu uso de banana. É bom, primeiramente, eu gostei, mas parece que meu cabelo já está enjoando dele. Mas, eu não posso falar que a escala é ruim, porque o de banana eu não estou gostando. Vocês entenderam? A escala é boa. Porém, o de banana não deu certo para o seu cabelo. O que eu gosto de, deixo sempre enfatizar, vocês gostam de ver meu vídeo aqui, é cada cabelo é uma sentença, cada cabelo reage de uma forma diferente a um certo tipo de produto. Hoje, com a miscigenação, todos nós temos descendência afro, indígena, de português, de espanhol e por aí vai. E ainda mais o Brasil, um país com grande miscigenação. Então, seu cabelo não é um cabelo padrão. Meu cabelo, eu levei anos para entender que o meu cabelo era ondulado. Eu achava que era um liso armado. Minha mãe falava que era cacheado, porque ela tinha cabelo liso de índio, né? E o meu cabelo era ruim, cacheado. O meu cabelo não era cacheado, era ondulado. Eu fui descobrir isso depois de grande. E mesmo assim, eu sempre tentei usar uma química, usar uma coisa ou outra. Por isso, hoje eu faço o projeto Rapunzel. Para ver se eu consigo aceitar meu cabelo natural e não ter que recorrer a químicas e tinturas e amar ele do jeito que ele é. Mas é uma opção minha. Se você gosta de fazer química, sinta-se à vontade. Mas, resumidamente, o que às vezes serve para o meu cabelo, não serve para o seu. Eu posso te falar por cima a ação desse produto, o que ele faz, o que ele promete fazer, se ele é bom ou não. Aí você vai experimentar no seu cabelo, você vai ter uma experiência totalmente diferente. Mas, com base no que eu estou falando, você vai pensar. Compra ou não compro? Vai servir ou não para o meu cabelo? Esse é o intuito de eu estar fazendo as resenhas aqui para você. Bom, gente, resumidamente, esse é o vídeo da escala óleo de argã e etapa de nutrição. Amei, gostei, cheiro maravilhoso, consistência maravilhosa. Nutre muito bem meu cabelo. Amo essa etapa de nutrição, amo usar esse aqui. Toda vez que eu uso a minha etapa de nutrição, eu uso esse aqui, meu cabelo fica totalmente diferente. Então, meu cabelo super aceitou. Para quem não sabe, como eu falei, ele é ondulado. Aqui está tudo natural, essa parte de baixo é o ENE. Tá certo? O ENE não pega muita coisa, não. Mas a parte natural percebe, até o ENE, ó, vocês estão vendo que está mais brilhoso. E é isso aí. Não se esqueça de ver os outros vídeos do cronograma capilar. Tem também mais resenha aí para vocês verem. Vídeo curto e engraçado, bastante coisa. Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar seu like. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!